Um homem em estado de fúria destruiu uma unidade básica de saúde no centro de Ribeirão, isso foi na tarde de ontem. Nas imagens é possível ver o estrago que foi causado. Diversos objetos e a estrutura do local foram danificados. Após o ataque, ele fugiu do local, mas a guarda civil metropolitana foi acionada e conseguiu encontrar o homem. Ele foi encaminhado para a central de polícia judiciária, onde foi dada a voz de prisão em flagrante.